E galera, vamos ter hoje um tradutor aqui para ajudar, porque nós vamos conversar com alguns atletas quenianos e vamos por ordem aí, acho que fica bacana começar, vamos começar aí da direita para a esquerda, o Andrei pode falar para eles aí, apresentar o nome e é bacana falar a especialidade, qual a especialidade deles aí na pista. Ok, então, nós queremos introduzir vocês, sabe, em uma ordem, então, podemos começar de direita para a esquerda, você está no jacete branco, can you tell your name and what is your specialty on the track? My name is Dominic Nieno, I'm training with Samuel Santana here in Kenya, I run maraton. Estão treinando junto com o Samuel lá no Kenya, como treino de maratona. Yeah, and my time in maraton where I run in France is two hours, 13 minutes. Sorry, can you repeat again? I say I run maraton last year, October in November in France, two hours, 13 minutes. We're good, ano passado ele correu na França, right? Two minutes, I'm sorry? Two hours, 13 minutes. Two hours, ah ok, em duas horas e treze minutos. We're good. You, sir, in the blue jacket. Your name and talk a little bit more about you. Yeah, I'm Simon Dikoskaya from Kenya. I was perfectly running 1500 meters, but I shifted to 5000 now. I'm currently preparing for 5000. I've tried one, we had last weekend. Yeah, I ran 14, I think 14.10. It was my first 5000 meters. Yeah, we are training with Samuel Santana here in Kenya. We are in Asics Meso Management. We are proud of having him in Kenya. So, friend. Yeah, we are like brothers now. Very good. Thank you. Ah, Simon, até brinco que eles são como irmãos agora, mudou recentemente para os 5000 metros a partir de semana passada, se eu não me engano. So, you changed it to 5000 meters last weekend, right? Yeah. Isso, final de semana passada ele mudou para os 5000 metros e começou a treinar nessa parte agora.